o salve família a firmeza maravilhosa motovlog brasil família caçadores de lenda você tava muito pedindo muito motovlog brasil caçadores de lenda primeiro vídeo que eu gostei mano vocês gostou demais e deixou o like certinho que eu pedi você tá doido para quem não assistiu o primeiro episódio motovlog brasil pode ir no canal e vai em playlist até uma playlist de caçadores de lenda em aqui já o segundo episódio da atenção segundo episódio vamos fazer com a o falco da atenção na fábrica zona 440 só o cano com canela seca mano chave o tem ao cheiro retautora xd roda preta essa fábrica muito linda era e além da hoje ainda muito mancabra mano vamos entrar na casa abandonada tem a casa abandonada lá na favela velho cedo e vamos lá com a falco né e são cedo ainda mano só são um aí já são duas horas da tarde então foi o que eu tô indo ali tô indo em uma arma uma loja aí de mim tá comprando a arma e deve para a arma para mim para mim lá velho eu tô indo primeiro carro de lenda fui sem arma velho cedo e foi muito mancabra em foi muito mancabra o caçador de lenda que eu fui sem arma então não vou sem arma esse caçador de lenda que eu resolvi que eu vou usar a arma velho não vou usar não vou entrar lá sem arma cedo e aí o falco usar um só o cano mano você que tava errando o corte de giro família essa falca é chave mais em o robo da faco meu meu quase mesmo roubo da xd só o cano essa moto é chave você é doido é vamos rolar o carro da faco zona na br mano vamos botar a meta aqui de mil likes nesse vídeo mano então carinho dele no like com carinho já tá fortalecendo o canal se você for novo no canal com o vídeo paraquedas se inscreva aí mano ativa o sininho você não tá perdendo os próximos vídeos você chegou no canal mais diferenciado do youtube só tem vídeo chave para vocês tem várias séries no canal gta tem vídeo de motovol com minha moto na vida real tem vídeo da minha brasil a hat look tem autos viva tem alta série de jogo lançamento de jogo que ele sai no canal aí jogo de moto brasileira mano não falar muito aqui o canal mais diferenciado do youtube em como tá um grausão com a fábrica chama o que grau linda foi me raspando a rabeta e olha o rafãozinho na rabeta da fábrica a gente é doido vou me inaugurar fábrica na um grauzão em chama onde tá jogando no rende morrendo também grau sem a mão em ao no rende que não rende chave uma vez opa não saiu no rende vai neutro aonde tá mandando morrendo aqui ó não saiu no rende que a foca muito uma moto muito pesada que você mandou no rende tem que saber mandar uma rede na foca que a moto é pesada ser doido é o cavalo de troia da ronda em ao no rende chama chama grau sem a mão família soltei a duas mãos em você tá doido vou colar na hora de arma ali ó vamos no grau e ao corte de gira novinha fica em choque em o meio da rua sua louca eu coloquei na arma e coloquei na arma coloquei na loja de arma vamos ver aqui as armas que tem para nós tá comprando mano você tá perguntando muito vida cadê motovolgo brasil é desafio dos inscritos mano eu postei lá foi o que eu vou terceiro vídeo motovolgo brasil desafio dos inscritos quase mente ninguém assistiu então vou tá finalizando a série motovolgo brasil desafio dos inscritos vai ser finalizada vez eu vou mostrar o último vídeo para vocês na outra semana vai ter motovolgo brasil desafio dos inscritos vai ser o último vídeo e já onde esse aqui cortando gira se decidou na vez onde você cortando o giro na falca em o pé doido velho não para cortar gira aqui que essa moto gaste demais mano um corte de giro isso aqui já foi embora um litro e meio de gasolina é isso aí a moto bebe demais em você é doido vou falar na loja de arma ali vou comprar arma e vamos para casa esperada de noite nós está invadindo essa casa abandonada e vou contar além dessa casa para você beleza chega aqui em casa a família agora vou contar para vocês além da essa casa lá galera a casa abandonada vem não a casa muito velha mas é uma casa lá de padrão média vem a casa de padrão média cada muito top vem a casa é chave o antigo dono que morava lá galera era ele alugou essa casa lá ele me contou que não conseguiu morar na casa da escuta ouvindo muito barulho velho a casa acendia sozinha a porta abria e se envolvimos barco no banheiro chuveiro ligava sozinho mano chuveiro ligando da casa ligando sozinho velho cê é doido a luz da casa acendia sozinha as cortinas ventava as cortinas pode ficar balançando ele falou que é a casa muito mancabra e por incrível que pareça ele falou com os três moradores morou nessa casa e nenhum ficou muito tempo ele falou que não conseguiu ficar em duas semanas na casa mas ficou muito que o negócio muito mancabra minha casa muito assustadora se é doido de barulho de gente andando dentro de casa e ele saia para lanterna não via nada vai saber as portas abertas e o friozão mas que você está dormindo na sua casa é meia-noite e a porta do seu você assim você está vendo seu quarto de noite né tudo a luz apagada só mais que não sei lá do nada após a porta do seu quarto abre você vê os barulhos de pisado andando no seu quarto você levanta você tá assustado acendo a luz não vem nada né você vê só a luz a falar a luz a você vê só porque você vê só a porta aberta velho e não vê ninguém você sai doido desesperado gritando mamãe 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 é bancário não falar para vocês que o negócio é mancabra minha casa lá bem assustadora mano meu irmão não pode comigo hoje e nenhum parceiro marca não pode comigo então resumindo mano eu tô sozinho nessa lenda eu tô sozinho hoje eu quero ajuda de um filho não quero que algum inscrito lá comigo eu vou desafiar o Vinícius por desafio vou desafiar o Vinícius gameplay para ir comigo nessa na outra lenda mesmo desafio o Vinícius gameplay para ir comigo em desafio você quero ver se você vai mais em Vinícius desafia você Vinícius gameplay para ir na lenda mais eu quero ver se ele tem coragem quero ver se ele tem coragem a ver se nós gravar junto se você é um inscrito meu irmão quiser ir na lenda comigo deixa seu comentário no vídeo ou então você vai lá no meu Instagram me chama lá o dia que eu quero participar de uma lenda com você nem que chama meu Instagram meu Instagram assim me chama meu Instagram que é melhor para quem tem canal no YouTube me chama meu Instagram para nós você quiser ir na lenda mais eu beleza só falta o Zona aqui como tá a chave galera vamos ver que elas são aqui já são seis horas mas eu espero escurecer aqui como preparar aqui pegar a mochila pegar lanterna e vamos lá vamos passar a lenda vamos passar a lenda que tá mancabra uma hora depois eu tô muito atrasada foi eu tô muito atrasado mesmo você é doido velho que era para mim ter ido já era vinte e lá para casa era um negócio você perguntando olha como você vai entrar na casa essa casa não é abandonada mano eu conversei com o dono eu falei que ia gravar uma lenda na casa de lá que ele falou mesmo ele mesmo falou o carro bateu cara bateu no muro o meu Deus o cara me falou ano o dono da casa falou que a casa muito mancabra assustadora velho eu fui conversando com ele tá gravando o carro do carro de lenda ele falou mano se tu quiser gravar minha casa eu tô que eu confio em você tá ligado aí ele foi me deu a chave do portão vou entrar na casa lá que vou filmar lá dentro mano espero que não tenha nada de ruim lá dentro você é doido hein tô com medo indo sozinho nessa lenda vai tá muito perigoso é muito mancabra mensal ainda foi muito mancabra mano e o antigo dono dessa casa eu fui construir essa casa o dono mesmo não já morreu já morreu o dono a dona morreu nessa casa morreu nessa casa e a mulher dele também morreu e morreu a netinha dele mano ela tinha pequena tinha dois anos era um ano mano eu acho uma hora toda aqui vai falar que houve algum barulho de gente vem de gente não olha o barulho de gente andando isso que houve choro de criança essa é a casa família da atenção essa é a casa ó vocês podem ver se eu tenho uma casa muito grande velho a casa grande pra minha sorte manda aqui na favela aí tem muitas coisas aqui eu tenho muita gente andando na casa da rua né que agora não sei nem que hora é essa não tá atenção na casa foi ó é uma casa aí é uma casa grande ó do lado tem outra casa né aquela casa ali também tá abandonado aquela casa ali tá abandonada as duas aí então vou botar moto aqui na posição boa de fuga aí para mim vou deixar a moto aqui na rua hein tô com medo de deixar essa moto na rua vou deixar a moto aqui na rua mesmo não tem jeito não não tem botar a moto velho você coloca a moto lá dentro tenta abrir o portão aqui vou colocar a moto lá dentro família família conseguiu botar a fala aqui dentro em casa da atenção que horas são já são 11 horas e 40 minutos eu vou falar para você aqui que eu tô num cagasse mano tô num cagasse mesmo portão vai fechado vou deixar a palma aqui mano já em ponto de fuga família e eu tava vindo ali velho acabei quebrou no palama da falca família atenção acabei quebrou no palama da falca então vamos adiantar de ouvir para ficar muito longo velho mano vou entrar na casa aqui vamos pegar minha arma aqui vamos começar a entrada ou sozinho vou falar para você estou muito nunca gasto mano tô muito nunca gasto mesmo o cara perguntou mulher tem certeza que é essa casa eu tenho certeza mano tô com arma na mão aqui velho não na casa é muito mancabra mas você sente um clima assim muito estranho velho nossa é uma casa tá para alugar e tem um sofá aqui tem a tv mano é muito mancabra é muito mancabra mesmo tô com impressão tem uma pessoa me seguindo velho aqui tem uma porta velho tem uma porta aqui ó nossa mano fala é muito mancabra velho eu tô sentindo um clima aqui muito estranho velho mano e ali em cima é o quarto velho que tem a maioria dos barulhos velho pelo cara que me falou velho a porta que abre aquele ali família aquela porta ali que abre velho vamos entrar aqui no corredor velho vamos subir aqui velho no quarto velho nossa mano tá muito mancabra o clima aqui em cima tô sentindo parece que tem uma dúvida de ouvir algumas vozes estranhas meu tô com medo tô com medo mesmo falar para vocês que eu tô com medo se eu falar que eu não tô com medo eu tô mentindo para vocês cara você é doido família mano é muito mancabra aqui em cima eu tô com medo 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 tô com medo hein mano tá muito mancabra eu quero vocês deixa o like mano ouvir essa nessa caçal de lenda sozinho velho tá com ele sozinho família vamos ver aqui na janela devagarzinho olha aqui na janela do quarto pelo que não tá livre aqui no quarto hein tá livre tá livre aqui no quarto velho você é doido família muito mancabra vamos aqui no quarto vamos aqui no quarto não vou apontar na arma aqui eu não sei o que tem aqui nesse quarto vou apontar na arma vou apontar na arma quer saber não vou apontar na arma mano que eu vou meter bala vou meter bala hein tem alguém aqui tô só gravando tô só gravando o canal ou tem alguém na casa eu tô gravando tiver bem a parede eu tô gravando e é bem aqui tô só gravando e vamos cara fala aqui tem um barulho nossa família o que é isso velho a tira 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 que é isso família apareceu um vulto branco família não ia sair daqui mano nossa mano tá pegando fogo na escada velho tá pegando fogo na escada família quando eu falo quando eu falo família e agora família ai meu deus do céu pula ai mano pulei caí mano caí eu acho que eu peguei o pé eu acho que eu peguei eu peguei o pé mano não tô na moto não tá na moto não tá na moto não tá na moto não tá na moto abro o portão abro o portão nossa família o que foi aquilo velho nossa mano pra onde eu vou aqui tá aqui que eu peguei pra onde eu vou pra onde eu vou pra onde eu vou nossa manuquei caí eu caí passa aqui eu caí eu quero que eu posso ganhar nossa mano batei batei ai meu deus do céu corre o então e socorro socorro ai mano do seu que isso para quem foi isso que foi isso ajuda ajuda vizinho ajuda vizinha ajuda vizinho ajuda vizinho a vizinho nossa mãe ninguém para não né eu bati a falco velho acabei caindo mano pulei eu machuquei meu pé e tô mancando família corre velho corre corre o ilha Nossa, mano, a faca morreu, velho A faca morreu, eu bati ali, a faca morreu, eu pulei na moto Saí correndo, velho Ah, nossa, mano, que foi isso, velho Não, velho, vou ligar pro parceiro marco Vou ligar pro parceiro marco, vou ligar pro meu irmão, velho Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui Vou ligar pros caras, vou ligar pros caras pra me ajudar, velho Você é doido, vou ligar pros caras aqui, vou ligar pros caras, vou ligar pros caras, velho Nossa, família, que susto, mano Apareceu um, sei lá o que foi aquilo, mano Um vulto branco, velho Saí correndo, fui descer esse cara, mano Esse cara começou a pegar fogo, família, você é doido, velho E agora, velho, pega a moto ou não, velho Pega minha moto ou não, hein Nossa, mano, eu fiz a visão por aqui, velho Deixa o like aí se for novo no canal, se inscreva, família Tô em choque, mano, vou ligar pro parceiro marco Ligar pro meu irmão, velho, pros caras virem aqui me buscar, velho Nossa, família, não passa ninguém na rua, velho Rua parada, velho Que horas são essas, velho, que horas é essa, velho Duas horas da manhã, família, que foi isso, mano Que lenda, mancabra Mano, vê os caras falaram, ui, tu não vai sozinho, mano Tu não vai sozinho, velho Deixa eu pegar a arma aqui, velho, vou pegar a arma, vou pegar a arma Não sabia de nada, não, velho Eu ainda dei um tiro, mano De dois tiros foi três, velho Sei lá o que foi aquilo, velho Nossa, mano Mano, que mancabra, velho Eu vou tentar pegar a moto, vou tentar pegar a moto Mano, essa lenda aqui vai continuar Comenta se você quer que eu continue essa lenda aqui Que eu tô com medo, mano Tô com mancabra aqui Não vou pegar a moto, não, hein Vou ligar pro meu irmão aqui E eu vou ver o que vai acontecer aqui, velho Vou finalizar a visão por aqui Não consigo gravar mais, não Cê é doido, família Que mancabra isso, velho Cê é doido Eu tô morrendo de medo, velho